Contamos agora que no Rio Grande do Sul, um paleontólogo descobriu uma nova espécie de réptil que viveu há 237 milhões de anos. A descoberta traz novas pistas sobre a origem dos dinossauros. A reportagem é do Guilherme Gama. Um dos fósseis mais antigos de um grupo extinto de répteis foi encontrado na cidade de Paraíso do Sul, no Rio Grande do Sul. Os detalhes do esqueleto sugerem que os ossos fossilizados pertencem a uma linhagem muito próxima aos precursores dos dinossauros. O réptil tinha cerca de um metro de comprimento, pesava até seis quilos e vivia na região sul do Brasil há aproximadamente 230 milhões de anos. Então, por ser tão antigo, ele nos dá pistas de como surgiram os dinossauros. Então, a maior importância, a parte mais interessante desse achado é a idade dele. Sem nenhuma grande escavação, os fósseis foram encontrados por acaso pelo médico Pedro Lucas Aurélio, que achou as peças curiosas e as doou para a Universidade Federal de Santa Maria. Apesar de ser um fóssil muito antigo, a gente geralmente imagina que ele vai estar muito profundo no solo. Mas, na verdade, o movimento das placas tectônicas, ao longo de milhões de anos, fez com que essas camadas que estavam mais profundas fossem sendo erguidas. A gente chama esse processo de suerguimento. Após análises indicarem a nova descoberta, o médico pôde reencontrar os fósseis. Tu tocar as primeiras mãos humanas, tocando em 237 milhões de anos atrás. Isso é extraordinário. Sim.